E eu tomei no cu... Opa! Caralho! Caralho! Nossa senhora! Opa! Tamo indo bem! Vai Marcos, vai Marcos, ta mandando bem garoto! Ei! Tô jogando aqui dentro! A granada vindo! Ai! Meu deus, tem outra do meu lado! Ai meu deus, tem outra do meu lado! Caralho, tem muita granada! Ah, eu me matei porra! Ae porra! Caralho, você é muito legal, sério! Mano! Mano! Ninguém ta morrendo, mano! Ninguém mais morre, velho! Ah, eu to sacando o lado errado! Boa, Marcos! Puta que pariu! Por que será que ninguém ta morrendo? Tô fazendo caralho! Caralho no mapa! Ah! Ah, não! Ah, não! Eu morri também! Filha da puta, spawna de costas pros adversários também! Ué, quem que spawmou aqui? Eu acho que eu falo do treme! Que filho da puta! Virou respawn, galera! Virou respawn! Quem mata? Ai, acabou a granada! Acabou a granada! Acabou a granada! Corre! Pega mais granada, Lugero! Caralho! Sai daí, Marcos! Sai daí, Marcos! Não vou nada! Relaxa! Nossa, eu vi a granada vindo na minha direção! Ai, filho da puta! Caralho! Nossa, Marcos é o jogador alfa! Ah, desculpa aí, galera! A facilidade está calculada em meu corpo! Eu tô jogando quem? Tô no granada lá! Eu tô jogando granada lá do outro lado e tô no meio dos caras! Que eu julguei a granada aqui! Ah, não! Ah, que droga! Tamo ganhando, Lugero! Tamo ganhando! Tamo ganhando! Tamo ganhando! Ó, o Felipão responde de novo! Eh! What the fuck?! What the fuck?! Como assim?! Que que tá acontecendo?! De novo, ele responde assim do lado bem dos caras ali! Caralho, isso é muito legal, velho! Sério! É o tênis do modo GTA! GTA Style! É! Caralho, moleque! Mano, eu acho que eu matei uma pessoa, sei lá, ou duas! Pronto! Três agora! Pronto! Não, eu já quei do meu lado do muro! Calma aí! Ah, na verdade eu só tô jogando meu lado do muro! Porra! Cai, acabou granada! Acabou granada! É, Minus! É, Minus! Porra! Nossa! Caralho! Nossa, que lindo! Nossa, que lindo! Cuidado, Lugero! Ah! Nossa, mais um! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Cara, tô ganhando ele, Lugero! Vamos lá, não vamos perder essa vantagem! Meu Deus! Meu Deus! Vai, mãe! Mark Zero! Olha o outro aqui no meio! Olha o outro aqui no meio! Olha o outro aqui no meio, filha da puta! Sai! Ele jogou em mim! Ele jogou em mim! Ele jogou em mim! Joga nele, Mark Zero! Bata ele! Bata ele! Puta merda! Boa! Olha, eles tão chegando, Mark Zero! Eles tão chegando, Mark Zero! Não! Tô vendo a galera vindo! Vai, vai, vai! Ah, não! Matei! Que merda! Boa! Caralho! Caralho! Não sei como que eu tenho o braço, hein! De ficar lançando tanta granada, assim! Uh! Ah! Boa! Tô bom kill, mano, pra ti, velho! Tamo ganhando, hein, Lugero! Tamo ganhando, tamo ganhando! Ah, que... Tem limite de ponto e não sei qual que é! É 15! Caralho, mano! O Dresden tá aqui dentro! Estava aqui dentro! E o Dresden tava jogando no patinho e fez as granadas! Tem um monte de granada a mais aqui! Ah, meu Deus! Queria falar nada não, mas... Enquanto eu matei 10, o Dresden matou 3! Ai, acabou a granada! Eu não mato, velho! Ae! Ae! Olha só! O Patinho foi MVP! Quando eu disse que ia ter MVP, o time do MVP que ganhou, né? Não, mas o Mark Zero fez mais pontos no time ganhador, então a gente ganhou o dobro da pontuação e a gente ganhou aí o mundo! Pronto! Eu acho que você tá... Ae, Marcos, você interrompeu a sua sequência de MC, cara! Olha só! Ae, porra! Dá pra você fazer MC nisso? Porra, aí sim, né, Marcos! Vamos ver, como é que foi? Não completar? Ah lá! 9... Por que o Patinho foi o MVP se eu tiver o maior ratio? Eu matei mais! Ah, ele matou mais! Mas morreu mais também! Olha aí! O jogo é injusto! O jogo é injusto! Aí, pode falar, fala que o Drizzy... Ó, o Drizzy ficou negativo! Zoa ele, Marcos! Zoa ele! O Dresden é um merda! O Dresden foi o MC do matar mais! Tá vendo? Tá vendo? É isso aí! Bom, se você gostou desse vídeo aqui de tênis no modo GTA, dá like favorito aí! O canal dos caras vai estar na inscrição! Foi muito foda! A gente gravou 30 mil corridas ao mesmo tempo com os nossos clones aqui! Então vai ter vídeo pra caralho aí e tchau! Tchau! Tchau!